Estamos ao vivo, então, no final de semana, então tá chegando o final aí da Black Friday, então restam poucas horas para você aproveitar as promoções de tênis de corrida. Quer saber o que ainda tá valendo a pena? Então vem com a gente, mas é claro, logo após a vinheta. Está começando a nossa live, live finalzinho de Black Friday, live muito especial, desculpem o atraso, pessoal, eu tava num bom motivo, mas hoje, dia 28 de novembro, antes de falar com o pessoal aqui do chat, é o quê? Então, boa noite, Edu, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha, hoje, então, é dia 28 de novembro, um dia depois aí da conquista do título da Libertadores, né, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, o único time, eu acho, que ia conseguir conquistar dois títulos no mesmo ano, né, e temos também, o Edu tá muito feliz, temos uma notícia triste aí para os fãs de Fórmula 1, porque morreu hoje aos 79 anos, Frank Williams, né, o fundador da equipe Williams, né, é uma das mais tradicionais da Fórmula 1, né, então, aí, uma grande perda, e os aniversariantes do dia, nós temos o cantor e compositor brasileiro Benito de Paula, que tá fazendo 80 anos, né, recebendo aí bastante homenagens, o humorista e apresentador Maurício Meirelles, tá fazendo 38 anos, e a atriz, apresentadora e ex-BBB, Carla Dias, tá fazendo 31 anos. É isso aí, pessoal, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo aqui no chat, desculpe novamente o atraso, tem aqui o Joaquim, o Marcelo, o André, tem a Maria Carvalho, o Caldeira, o Alexandre, o Tolstói, você já leu algum livro do Tolstói, Rodrigo? Ainda não, ainda não, tá na lista aí alguns desses livros aí, tanto ele quanto o Dostoiévski, aí são leituras muito boas aí, né, para quem quer pegar os clássicos, né, da literatura russa, vale a pena. É isso aí, então, quem quiser saber um pouquinho sobre o livro também, siga lá o Rodrigo no Instagram, além de tênis, ele posta o livro que ele tá lendo. Você prefere ler livro ou audiobook? Eu prefiro ler o livro porque eu gosto de fazer anotações, marcar páginas e tal, né, o audiobook, ele é mais corrido, né, então depende muito do tipo de leitura, assim, quando é mais história mesmo, aí o audiobook, ele ajuda muito para dar ritmo, né, mas quando é uma coisa um pouquinho mais técnica, que exige um pouquinho mais de esforço, às vezes até um pouco de pesquisa, aí vale a pena, então, né, colocar alguns tics ali, eu tô lendo agora a história dos irmãos Dastler, né, então, assim, os dois fundadores de Adidas e Puma, né, então é bem interessante, assim, você pegar os fatos históricos ali, o porquê que ocorreu a briga entre eles e tal, e como foi o caminho aí das duas companhias lá dos anos 40 até hoje. Legal. Pessoal, ó, vamos falar aqui das promoções que estão rolando ainda, que é possível você comprar. A gente tem hoje o último dia aí desse final de semana de Black Friday, amanhã tem Cyber Monday, muito focada em eletrônicos, mas também, às vezes, acaba se estendendo, né, a gente tem visto que muitas promoções acabam sendo o novembro inteiro, então a gente vai falar do que tá valendo a pena ainda, inclusive, ó, se você pegar eu, eu não consegui comprar nada ainda, não tive tempo para comprar, terminando essa live eu vou dar uma olhada aí o que dá para comprar, o que tem de promoção ainda, né, e muita gente acaba deixando para o final e quando vai ver, fala, meu Deus, último dia de Black Friday. Bom, Rodrigo, você já deu uma atualizada lá no nosso Telegram, né, para quem ainda não faz parte do Telegram, como é que faz mesmo? Eu sempre esqueço. Olha, se o pessoal que está assistindo ainda não está lá, está perdendo aí as promoções que estão rolando aí nos últimos dias, né, a gente coloca tudo lá e, assim, a promoção, ela pinta a qualquer horário, cupons podem surgir a qualquer momento, então é muito legal para você acompanhar online tudo o que rola lá, então basta você acessar tênisiário.com.br, pode entrar, é totalmente de graça, você vai estar lá junto com outras 89 mil pessoas acompanhando todas as promoções de tênis, acessórios e vestuário para a corrida. É isso aí, então deixa eu compartilhar aqui a tela com o pessoal, vamos lá. Vou começar aqui da última promoção, então, atualizando, a gente ainda tem algumas promoções, essa daqui é o que, Velocitar, Rodrigo? Se eu, Velocitar, só atualizando o pessoal, a gente teve ontem um cupom extraordinário da Netshoes, que valeu apenas para ontem, hoje de manhã ele deixou de valer, então muitas das promoções que a gente postou ontem, né, os valores que a gente postou ontem, já não estão mais ativos, né, então por isso mesmo a gente teve que dar uma atualizada no nosso Telegram para colocar aí para o pessoal apenas as promoções que estão válidas nesse momento, como é o caso, né, do SketchUp Go Run Horizon Vanish 2, este que é atualmente o tênis de corrida mais leve à venda no Brasil, então o peso dele aí é de apenas 155 gramas, é muito leve mesmo esse tênis, para quem quer, claro, um tênis de competição mais tradicional, né, então assim, com uma pegada, né, até meio old school, então assim, eu quero só apenas um tênis levinho e rápido aí, né, para fazer o meu RP, então, né, ele não é cheio de tecnologias, mas eu acho que assim, ele ganha muito na questão da leveza. Rodrigo, o que a gente percebe nesse tênis é que não só a espuma da entressola, mas o cabedal faz muita diferença na questão do peso, né, porque essa entressola ultra flight, a gente já vê em outros modelos, e talvez ainda assim leves, mas não tão leves quanto esse tênis, né, você vê que a redução de materiais do cabedal faz com que ele perca pelo menos uns 80 gramas, né? Não, é uma questão assim, extrema preocupação com o peso, né, a Skechers, ela normalmente entrega tênis, né, para todas as categorias que costumam ser mais leves do que a maior parte da concorrência, justamente por isso, porque eles focam muito na questão da leveza, eles sabem que muitos corredores, assim, eles praticamente assim, andam com a balança na mão, assim, para saber o peso de cada tênis antes de comprar, então assim, para quem gosta de tênis leve, a Skechers é uma das primeiras, assim, que você tem que ter em mente, né, porque é uma marca que realmente se preocupa muito com isso, e muitos dos tênis da marca, né, acabam sendo os mais leves aí de cada categoria, né, como é o caso aí do Horizon Vanish 2. O pessoal já está fazendo perguntas aqui no chat, daqui a pouquinho a gente lê. Vamos só dar uma geral aqui em tudo que está rolando no nosso Telegram, daí a gente já volta aqui para o chat. Bom, o Corrigen é um tênis que a gente falou bastante durante a semana, por questão de ser um tênis mais barato, ou por estar barato, né, por menos de R$200 é possível comprar o Corrigen. Eu acho que terminando a Black Friday, ele deve voltar na casa dos R$249,00, mais ou menos, né, Rodrigo? É, é um tênis que, assim, a Netshoes costuma colocar ele um valor aí na casa entre os R$250,00 a R$300,00, né, normalmente, e aí na Black Friday, então, ele ficou, foi pela primeira vez, ele ficou abaixo dos R$200,00, então, assim, vale a pena no custo-benefício, você economiza aí, compra um tênis bem durável, assim, bem robusto, dá para fazer bastante coisa com ele, inclusive corrida, né, não seria, assim, um tênis voltado para performance, claro, mas dá tranquilamente para fazer o seu treino aí, então, né, começar com as caminhadas e depois evoluir para a corrida. Isso aí, então, tem masculino e feminino por menos de R$200,00, e aqui, ó, eu achei que ia acabar, ia esgotar o Fila KR5 por esse valor, ele está de R$399,00 por R$313,00 na pôr de tênis, né, Rodrigo? Isso, mediante o pagamento à vista, né, tanto no fix ou no boleto, e aí, eu coloquei, assim, todas as cores, o feminino está praticamente esgotado, então, a gente ainda tem quatro cores no masculino, mas, como o pessoal pode conferir, as numerações já estão bem reduzidas, né, não tem tanta oferta, assim, das numerações, então, dependendo da cor aí que você olhar, pode ser que tenha o seu número ou não. Esta aqui é uma boa oferta de KR5, né, KR5, assim, é difícil a gente ver ele com muito desconto, né, porque é um tênis que tem uma procura muito alta, né, ele já é um tênis barato, né, então, assim, baixa um pouquinho o preço dele, a loja, normalmente, assim, já acaba esgotando. Então, essa promoção aí, né, da World Tênis, acho que foi, assim, a melhor oferta de KR5 durante a Black Friday, aí, ampla numeração, ali, do 38 até o 45 no masculino, então, acho que valeu muito a pena, quem estava afim desse tênis aí, conseguiu aproveitar. Sim, ó, esse daqui, o azul, ele tem uma grade um pouquinho mais extensa do que as outras cores, então, quem calça 39, 40, 42, vai ter nessa cor aqui azul. Vamos ver o que mais. Esse aqui, a gente foi no Só Marcas na sexta-feira, Multilet Só Marcas em Guarulhos, e a gente pôde pegar o tênis na mão pra ver como que ele é. Esse aqui é o Nike React Escape Run, é um tênis exclusivo pras mulheres, e parece ser bem macio, né, Rodrigo, o tênis solo toda de React, Nike React, né, e ele tem uma pegada, assim, mais casual, pra caminhada também, né. É, é um tênis bem confortável, ele é focado em conforto mesmo, né, pra mulher usar, assim, não só na corrida, né, ele é um tênis de corrida, mas também no dia a dia, né, até o visual dele foge um pouco do visual dos demais tênis da Nike, né, então, assim, ele tem o sushi ali um pouco mais reduzido, as cores são um pouco mais neutras, né, no caso, essa cor é uma cor especial, então, né, que tem um pouco de animal print ali, mas você vê que é só questão de detalhe, então, o tênis é interessante, né, pras mulheres que querem um tênis pra usar no dia a dia e também na corrida, eu acho que a entressola React, ela é muito confortável mesmo, e, assim, não tem tênis, né, com esse material de entressola, né, nessa faixa de preço, pelo menos no masculino aí, somente se a gente tiver lá uma baixa do Pegasus, de repente, mas, assim, nunca vimos, por exemplo, Pegasus 38 abaixo dos 400 reais, né, e esse aí, então, a gente já tem aí num valor até bem interessante. Sim. Olímpicos corre um feminino de 399 por 279, acho que nessa cor aqui, o preço tá ok, a gente já teve outras promoções de outras cores durante a Black Friday, com preço bem baixo, mas nessa cor aqui, eu acho que tá dentro do preço, vamos até passar mais rápido nesses modelos, tá? É, EQ21, não sei se o Rodrigo vai gravar essa semana o vídeo, sim, sim, é um tênis que tem cara de ultra boost, mas tem solado de bounce. É, ele chama muita atenção, né, pelo visual, que remete muito ao ultra boost, e como, né, o nome diz, ele, inclusive, tem dois nomes, né, ultra bounce ou EQ21, então, assim, os dois nomes remetendo ao ultra boost, porém, claro, né, substituindo a intraçala boost pelo bounce, que é um material um pouco mais barato, não é tão macio assim, mas, assim, até que ele é bem equilibrado, acho que, assim, é uma boa escolha para quem quer um tênis para academia, para fazer caminhada, para usar no dia a dia, e também, eventualmente, correr aí uma corrida de 30 minutos na esteira, acho que ele funciona muito bem, aí, então, para o corredor iniciante, que quer um tênis da Adidas com um bom custo-benefício. Isso. Agora, vamos de Winflow, essa cor aqui é nova, né, é um pack novo, que veio tanto, acho que ultra boost, eu não sei se teve pegas, teve pegas, Rodrigo? Teve, ó, para começar, veio Vaporfly, nessa cor, Vaporfly, é. Preto com dourado, depois, veio o Winflow, veio o Invincible Run, acho que no feminino chegou o Infinity 2, então, assim, esse pack aí, preto com dourado, ele chegou agora, no final do ano, um dos últimos, né, e é a primeira vez que a gente vê o Winflow, né, nessa coloração aí, essa que é uma oferta da Centauro, então, assim, por isso que eu coloquei, a gente sabe que, ah, 329 não é um preço tão baixo, assim, para o Winflow, mas é a primeira vez que a gente vê essa coloração aí com, né, disposição aí, e também, um bom desconto. Eu acho que ainda é possível encontrar, acho, por 299 o Winflow, né, em outras cores. É, mas daí, outras cores, né, outras cores. É, só para destaque dessa cor. O Adidas Supernova, a gente postou o vídeo ontem, o review instantâneo dele, então, para quem quiser saber um pouquinho mais, o vídeo já está no canal. Como a própria Val disse, talvez não é o tênis mais indicado para a corrida, mas para você que quer usar na academia, para usar no dia a dia, pode ser uma opção, inclusive porque ele tem um desconto bem grande, né, de 300 reais, praticamente. Então, fica aí a opção do Supernova Plus. Tem masculino e feminino, diversas numerações, diversas cores. Aqui, Rodrigo, é o Asics Hyper Speed. ainda tem algumas coisas, alguns tamanhos disponíveis, né? Exato. Esse que é um tênis, né, mais de velocidade, né, então, assim, ele tem uma batida um pouco mais seca. Não é aquele tênis que a gente recomenda, assim, para uma corredora iniciante, né, e a gente fala corredora porque essa promoção de 299, ela está disponível apenas nos tamanhos e cores femininas. O masculino, infelizmente, não está com esse valor aí. esse que é um tênis, assim, de performance da Asics que já tem um custo, né, mais acessível. Inclusive, cores novas já chegaram com reajuste, né? Então, esse que chegou no início do ano aí por 499, agora já está por 599. Então, é uma boa chance aí para as mulheres que querem um tênis aí experimentar, de repente, né, um modelo um pouco mais baixo aí e tal, estão pensando, né, em começar a treinar para velocidade mesmo, melhorar o desempenho. É uma boa opção custo-benefício portanto, né, e que você vai pagar praticamente a metade do valor, né, cheio agora desse modelo. E aí, então, aí, com algumas numerações aí do 34 ao 37. Vamos para algumas perguntas. O Naldor, ele está perguntando, o Veloz é um tênis que aguenta o rojão de andar todo dia 20 quilômetros? Ah, eu acho que ele é um pouco mais para firme do que para um tênis confortável para caminhar. acho que a gente tem algumas outras opções aí, principalmente hoje, com uma entre-sol um pouco mais macia, a gente pode pensar em alguns modelos, de repente, da Skechers, da Skechers, não, da Salcone, que estão na promoção, né, Rodrigo, na faixa aí, os 300, por exemplo, sei lá, um guide para caminhar o acho ok, né, se ele quer abaixo de 200 reais, o próprio Corrige, eu acho que pode ter uma opção. Foi o que eu pensei, foi o que eu pensei. Porque se ele vai andar todo dia 20 quilômetros, né, não sei qual é a... Caramba! É, bastante, né, então você imagina, assim, que vai ser uma quilometragem bem alta, então tem que ser um tênis bem resistente. O Veloz, ele já tem um pouco de economia de material, ele foi feito mesmo para ser um tênis de corrida, mais voltado para velocidade, então, assim, ele não tem tanta borracha assim no seu lado, o cabedal dele é um pouquinho mais fininho, então, assim, realmente, esse não aguentaria esse rojão, né, ele tem uma proposta um pouco diferente. Agora, para a caminhada mesmo, e aí, pensando nessa faixa de preço do próprio Veloz, acho que o Corrige é uma boa opção, e o Guide, se ainda tiver, né, Guide 13, porque estava com preço muito bom, né, vale a pena dar uma chance para esses modelos da salva. Certo. O Albert, perguntou, boa, Edu, sugestão de tênis para musculação. A gente tem um vídeo no canal dedicado a explicar sobre os tênis para musculação, mas se você quer um tênis específico para cada atividade. Mas, no geral, a gente sabe que a maioria das pessoas acaba usando um tênis para corrida, mesmo que usem para corrida usando na academia, né. Daí, nesse caso, a gente fala algumas características que são mais interessantes, por exemplo, um tênis que tem uma boa base, né, para você, de repente, fazer os exercícios de agachamento, exercícios que exigem que você tenha uma boa estabilidade, então ele não pode ser também tão alto e tão macio, né, Rodrigo? Exato. Modelos que são muito interessantes são os da Under Armour com a entressola Charged. Por quê? Eles têm essas características, então, ele é um pouco mais estável, um pouco mais firme, então dá uma base bem estável para fazer diversos tipos de exercício e também são modelos mais baratos, né. A gente sabe que, assim, o pessoal não costuma gastar um valor tão elevado, assim, para um tênis de musculação, né. Quase sempre o pessoal quer gastar até a faixa dos 400 reais e aí esses modelos da Under Armour aí tem vários deles à disposição em várias lojas, então vale a pena dar uma chance para esses modelos aí que eu acho que eles encaixam melhor nesse perfil. A gente poderia citar também alguns modelos da própria Adidas, o Supernova, o Ultra Bounce também, são alguns modelos como esse, o próprio Corrigen, da Salcoin. Então, assim, pensar sempre nisso, né. Ah, o modelo ele não pode ser assim tão macio e também tem que ter uma boa resistência aí, né, para aguentar aí os treinos de musculação. Posso dar uma sugestão que eu acho que é um tênis bem legal, deixa eu ver se a gente tem aqui, o Mizuno Wave Shadow 4, tá. Eu acho que é uma boa para fazer musculação, ele é mais baixinho, ele tem um cabedal bem confortável, eu acho que ele é bem legal. ele está R$389,00 na Netshoes, se você der uma busca lá no nosso grupo do Telegram, você vai achar, ainda está disponível, tem do R$39,00 ao R$43,00 vendido e entrega pela Netshoes, tá bom? Acho que só tem masculino, não tem feminino. É, o Shadow 4 e 5, as últimas edições, a Mizuno só trouxe numeração masculina para o Brasil. O Paulo Roberto perguntou se tem Nova Blast 2 em promoção, Rodrigo? Tivemos, tivemos na sexta-feira de manhã, a gente colocou lá no grupo do Telegram às 9 horas da manhã, Nova Blast 2, por R$699,00, o preço mais baixo desde o lançamento desse modelo, a gente nem imaginava que fosse acontecer um valor desse aí na Black Friday, e aí o que aconteceu? A gente postou lá, o pessoal já começou a pegar a promoção, então, e aí o desconto foi cancelado algumas horas depois, então, assim, foi oportunidade de ouro para quem estava ligado no nosso grupo, aproveitou mesmo, economizou aí, um bom dinheiro nesse que é um dos modelos mais desejados aí dos últimos meses. Verdade. Calma aí, deixa eu ver aqui, quem foi? O Paulo César, ele perguntou de tênis para esteira, que possa ser usado nos treinos de academia. Ó, Paulo, eu estive pensando bastante sobre esse assunto nos últimos dias, porque a gente mudou de academia, e a esteira da nossa academia é boa agora, a gente treinava na esteira do prédio, do condomínio, que era bem ruim, era muito dura a esteira, a gente tem esteira em casa, só que o vizinho de baixo começou a reclamar, a gente parou de correr, daí, abraço para o vizinho de baixo, mas o cara foi super educado. E, na academia, a esteira, ela é muito macia, tá? Então, de repente, eu vi assim, ah, vou correr de nova blast na esteira, era de macio com macio, não funcionava muito legal. Por exemplo, eu peguei o Ride, Salcone Ride, Ride 14, né? Para correr na esteira, eu achei máximo, porque ele não é tão macio, e a esteira é macia, funcionou super bem. É outro que eu corri, eu corri com o Pulse 13, funcionou bem também, sabe? Então, depende muito da sua esteira. Eu lembro que a esteira que a gente corria no prédio, era dura, ela não tinha um bom amortecimento. Então, era legal correr de Invincible, de 1080, de Nimbus, de Nimbus Light. Agora, com essa esteira mais macia, eu prefiro um pouquinho mais firme, tá? Então, depende da sua esteira. Essa é a sugestão que eu posso te dar. Agora, o modelo específico, é bem difícil de falar, sabe? Vai muito da preferência de cada corredor, né? É, e depende muito da preferência, e também depende muito, assim, de qual é, que tipo de treino ele faz na esteira, se é um treino mais longo, né? Se é mais voltado para velocidade, tiro, é? Então, assim, tem que analisar bem, assim, o tipo de treino. Tem pessoas que correm na esteira somente para aquecer ali, 30 minutinhos antes do treino de musculação, né? Então, depende muito, tem que observar muito aí, qual é a rotina, né? De utilização da esteira. Isso. O Ariuso perguntou, Vaporfly está em promoção? Já tivemos também, nesse momento não tem mais. Teve gente que pagou menos de R$ 1.100,00 no Vaporfly. Então, tem que ficar de olho no nosso grupo do Telegram, no site do Tênis Certo, porque sempre aparecem boas promoções. Essa aqui é boa, Rodrigo. Maria da Graça. Onde compro o Corre 1 Eco com bom desconto? Temos Corre 1 Eco, Rodrigo? Temos, temos. A gente tem algumas numerações ainda na Netshoes, que a gente postou. E também temos na Velocitar, Corre 1 Eco. Corre 1 Eco que ele tem duas colorações. Algumas, elas estão restritas apenas aos tamanhos masculinos. Já a outra é mais unissex, então, né? Vai desde lá do 34 até o 44. Esse modelo que a gente recomenda comprar o tamanho casual, né? Como todo o Corre 1. E R$ 349,00 foi o preço mais baixo que a gente conseguiu durante a Black Friday. Então, R$ 150,00 de desconto. Então, a gente sabe assim, Poxa, mas teve pessoas que já compraram o Corre 1 por menos de R$ 300,00. A gente teve uma promoção aí do Corre 1 SP por menos de R$ 200,00. Então, assim, se a pessoa estava atrás de um Corre 1, qualquer Corre 1, né? A gente teve outras opções com outras cores, mais barato do que o Corre 1 Eco. Agora, o Corre 1 Eco, por ser um tênis diferente e tal, ele tem toda a questão da sustentabilidade, de uso de materiais reciclados, né? Então, é um tênis que tem aí um pouco mais de tecnologia, claro, voltado para a área de sustentabilidade. Então, por isso mesmo, ele é um pouco mais caro. E aí, com desconto, aí, fica na casa dos R$ 349,00, que é um valor até, assim, relativamente justo para o que ele entrega, assim, em termos de benefícios, né? Então, o Corre 1, ele quase sempre fica nessa faixa aí dos R$ 300,00 a R$ 350,00. Não, mas Corre 1 Eco, eu acho que foi o menor preço que a gente teve, porque o desconto que a gente teve, o primeiro desconto foram 10%, que eu lembro, que era o Tênis Certo 10, daí já não vale mais o cupom. Depois, baixou para R$ 399,00. Na Expo da Maratona do Rio também estava R$ 399,00. Agora, a gente tem por R$ 349,00. É o menor preço no Corre 1 Eco. Vamos lá, o que mais? Tamires perguntou do Tênis para a Academia, a gente já respondeu. O César falou que não tem muita promoção agora. É... Não temos algumas coisas, né? É, a gente... Não tem bom antes. Não, com certeza não. Entre quinta-feira e sexta, a gente teve muita, muita, muita promoção. E a maior parte delas, nesse momento, assim, ou os estoques já esgotaram, ou as lojas removeram, então, o desconto, e aí voltou para o preço mais alto, preço cheio. Então, assim, nesse momento, assim, já está um pouco mais difícil de encontrar boas promoções. Mas, claro, aí, se der uma pesquisada aí no nosso grupo do Telegram, você pode procurar lá naquela lupinha lá, ó. Digita lá o nome do modelo que, de repente, você está procurando, clica lá nos links lá que a gente tem disponível ali. De repente, o desconto ainda está válido, né? Vale a pena aí para aproveitar e ainda garantir aí as promoções de finalzinho de Black Friday. O seu xará, o Rodrigo T. Fala do Glycerin 19. Temos review no canal. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais, tem o review no canal. Ainda temos a promoção de 4... 499, ainda está disponível. Masculino tem a grade um pouco maior, tá? Do 38 ao 44, nessa cor 100% preta aí. O que é uma boa para o pessoal que vai usar o tênis, não só para corrida, mas também, de repente, vai usar para o dia a dia, pode usar no trabalho, né? Por ser uma cor mais discreta. É um tênis muito, muito confortável. Muito confortável para usar na caminhada, né? Para ficar o dia inteiro de pé com ele, assim, é um dos tênis mais confortáveis. E por esse valor, menos de R$500, hoje, assim, é uma das melhores ofertas que a gente tem à disposição. Foi uma das melhores que a gente considerou aí durante a Black Friday. Porque tênis de amortecimento, né? Por um valor como esse, vai ficar cada vez mais raro daqui para frente, né? Esses tênis, eles costumam ser os mais caros de cada marca. Muitos deles já estão até acima dos R$1.000. Então, acho que o Glycerin, para quem estava buscando um tênis macio e confortável, foi uma das melhores ofertas que tivemos nessa Black Friday. E ainda bem que está disponível. Então, para quem ainda quiser garantir aí um tênis excelente, por um preço bastante justo. O Jefferson falou que não tem mais Invincible 44. Não temos mais, Rodrigo? Ó, a gente tem Invincible com desconto ainda. Tanto no site da Nike, quanto no site da Centauro. Então, essa oferta aí da Centauro, ó. R$699,00, tá? É um preço bem interessante aí. Nesse caso aí, claro, as cores, talvez aí, então, né? Não pode não ser do agrado de todo mundo e tal. A gente sabe que algumas cores aí não são tão procuradas assim. São justamente essas, claro, que vão ter mais desconto. Essa aí, por exemplo, no caso. Então, ainda tem aí numeração até o 45, né? Então, ampla grade aí para quem quiser comprar o Invincible Run com um bom desconto. O Marcos Vinícius perguntou. A Sketchers tem pretensões de estender a linha Razor? É uma linha excelente, porém tem poucos modelos. Vocês sabem de alguma novidade a esse respeito? Eu acho que é possível. Mas, lembrando que a linha Razor é como se fosse uma linha mais para performance, né? E a Sketchers, apesar de eles terem essa linha performance, os caras são muito bons naquele tênis do dia a dia, né? Então, não sei. Talvez na representação, representatividade dessa linha dentro da gama deles, talvez não seja uma coisa tão grande, né? Então, é aquele negócio que vamos dar muita atenção para esses produtos de performance. Isso é o que eu sinto, né? Não sei qual que é a real lá dentro da Sketchers. Mas é uma linha que cresceu bastante aí, né? A gente tem o Razor Plus, o XS, o Razor Elite, esse que tem até placa de carbono. E também tem um Razor Trail, esse que não veio para o Brasil. Então, a Sketchers, ela viu, assim, um potencial nessa linha. Dificilmente, assim, vai sair de linha a linha Razor, né? Eu acho que, assim, é uma das mais vencedoras dentro da marca. E, com certeza, vamos ter o Razor daqui para frente, né? Não sabemos exatamente quantos modelos eles pretendem ampliar muito, né? Mas, como o Edu falou, é mais focado em performance mesmo, mais em velocidade. Ó, a Dagmar, ela escreveu aqui, queria um com amortecimento, pois estou acima do peso. Qual posso comprar? É uma coisa legal, Dagmar, ó. Se você entrar aqui no nosso Telegram, você escrever amortecimento, ele vai te dar uma listinha de tênis com amortecimento, né? Ah, mas não vai funcionar. Deixa eu pensar. Será que você escreveu tênis de amortecimento, Rodrigo? Sim, sim. Botar tênis de amortecimento, ele já vai... É, tênis de amortecimento, ele separa. Porque se você colocar amortecimento, vai estar em alguma descrição, que daí não vai funcionar, mas tênis de amortecimento vai funcionar, ele vai te dar algumas opções aqui na lista, ó. Não necessariamente, ele pode ser a melhor opção para quem está acima do peso, mas vão ser tênis mais macio, com uma estrutura maior, então pode ser que funcione, tá? Porque a tua pergunta foi genérica, minha resposta também está sendo genérica, desculpa. É, até porque a gente nem sabe quanto ela está disposta a gastar, né? Então, assim, a gente tem ofertas desde o Nimbus 23, que ainda está com desconto, né? Então, ele está saindo por R$749,00 ainda. Então, a gente sabe, né? O valor ainda é um pouco alto. E a gente pode ir lá para baixo, lá, de repente, o Pulse 3, então, abaixo dos R$300,00. Então, é uma opção que tem amortecimento, claro que existe uma grande diferença entre esses modelos. Então, vai muito aí do quanto ela está disposta a gastar, né? Uma dica, assim, se tiver R$500,00 à disposição, compra um Glycerin, não vai se arrepender. Ó, o Regis fez uma contribuição aqui para a gente. Jogo futebol profissional, tenho... Acho que tem um tênis confortável, academia, saltos, corridas longas e tios. Qual a melhor sugestão para conforto e desempenhar? Ó, estou usando um tênis, ó. Deixa eu até dar um spoilerzinho. Ah, ele não está aqui. Eu usei hoje, que é o Puma Velocity Nitro. Meu, gosto demais desse tênis. Eu usei 100 meias hoje. Tênis muito confortável, tá? Então, eu acho que ele vai atender muito bem tudo isso daí que você falou. Puma Velocity Nitro. E, ó, como o Regis fez a contribuição, deixa eu compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu fiz a contabilidade das pessoas que contribuíram durante as lives da Black Friday, até antes da live, né? Deixa eu compartilhar aqui quanto que nós arrecadamos. Aqui, ó. Isso aqui eu puxei o Analytics do Tênis Certo, durante o dia 24 até o dia 26. Ontem não teve live, hoje está tendo live, daí a gente acrescenta. Ó, o valor de Super Chat mais o Super Sticker deu R$589,97. Nós vamos dobrar esse valor, tá bom? Então, a gente vai fazer a doação para o CEPOM, que é o Centro de Pesquisas Oncológicos, oncológico, lá de Santa Catarina. Então, a gente vai dobrar esse valor. Vamos acrescentar aqui o valor do Regis. Muito obrigado para todo mundo que contribuiu. ó, foram 119 pessoas. Muito bacana. E a gente vai continuar a fazer. Tudo bem, a gente faz alguma coisa aí para contribuir com alguma instituição. Vamos lá. Então, Regis, essa é a resposta aí para o Tênis, com as características que você disse. Edu e Rodrigo, vocês têm contato com a Netshoes a ponto de saber se eles vão trazer o Triumph 19 e qual será? E quanto será? Desde já agradeço. Salcone Triumph 19. Eu acho que sim. Eu acho que eles devem trazer, porque eu acho que ele deve estar o quê? No segundo ano de contrato. Geralmente são cinco anos de contrato que as empresas fazem. Então, provavelmente deve vir o Triumph 19 mas acredito que vem com o reajuste de preço, né, Rodrigo? É, com certeza, assim, um tênis que esgota devido à procura, a loja normalmente pensa, claro, em recomprar, trazer mais lotes. E o Triumph 18, eu acho que foi um dos modelos mais bem-sucedidos nesse primeiro ano aí de Salcone em Netshoes. Então, assim, foi um modelo muito procurado até porque ele combinava as características dos tênis de amortecimento, porém com o preço, as promoções que a Netshoes faz. Muito interessante, muita gente comprou e inclusive, então, por isso aí ele está nesse momento aí o masculino praticamente esgotado, feminino, poucas numerações e algumas cores disponíveis. Como ele falou, grande chance dele vir para o Brasil, o 19, então, que já é a versão mais atual, que já foi lançado lá fora há alguns meses. Mas, claro, no início ele vai chegar com um preço um pouco mais alto, mas conforme o passar do tempo, aí pode ser que vão começar a pintar alguns descontos. Esse aí que é um modelo sensacional aí. Eu sou suspeito para falar para um dos caras que mais falou de Triumph 18 esse ano. E o Triumph 19, a boa notícia é que ele mantém a mesma entre solo e solado, apenas uma atualização de cabedal. Então, assim, as boas características da versão 18 vão se manter na versão 19. faremos uma CPI para investigar qual é a relação de Rodrigo com o Triumph, se ele tem algumas ações da Wolverine, se ele conhece o desenvolvedor, o desenhista do Triumph. Vamos ver, estamos desconfiados porque, graças ao Rodrigo, a Netchoose vendeu todos os Triumph. O Flávio, ele falou assim, só marcas Guarulhos tem ótimos descontos, é verdade. Rodrigo, quanto você pagou? Quanto vocês pagaram? Você e a Yara pagaram quanto no Glide Ride? O Glide Ride, a versão 1, a Yara, minha namorada, ela tinha gostado muito da primeira versão, só que é um tênis de 900 reais, 899, então é um preço um pouco mais alto. E lá no Outlet quase sempre ele pintava pelo valor de 600, 700 reais. Quando a gente chegou lá e a gente viu, e era a cor que ela gostava, o branco com dourado, estava por 269, apenas, claro, as numerações femininas, e a gente conseguiu lá o último par na numeração dela, então assim, foi aquele tipo de oferta que você só encontra em Outlet. É o último par ali que está disponível, a loja baixa mesmo preço que é para você levar, limpa esse estoque aí para a gente, por favor. Então assim, para quem quer estar buscando aí ofertas muito interessantes, vale a pena conferir lá as suas marcas lá em Guarulhos, assim, amplas, várias marcas, então a gente tem Nike, Adidas, Asics, Puma, Mizuno, New Balance, Fila, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma outra, acho que das principais são essas aí, além de outras lojas também, né, então assim, vale a pena lá porque tem descontos muito legais. É, depende do dia, né, nessa Black Friday estava incrível, na Nike tinha Nike Free, até mostrei, falei, Rodrigo, olha o que está quanto está esse Nike Free, 209 reais o Nike Free, o Pegasus 37 Fly Easy, estava acho que 430, né, e ainda tinha 30% de desconto extra, né, válido na sexta-feira de Black Friday, tanto que a fila lá dentro da Nike estava gigantesca, né. Nossa, eu vi ontem eles estavam fazendo stories, não sei se vocês acompanham, eles estavam fazendo stories, stories não, estavam fazendo live, meu, eles fizeram dentro da loja da Puma, lotado de gente, Adidas, então, devia estar, tipo, fazendo fila no quarteirão. É verdade. Ó, o Renilson, falou assim, adoro o Puma Ultra Ride, vocês acham que o KR5 pode ser, se assemelhar a ele no quesito responsividade para treinos intermediários 10, 15K? É, é diferente, o Ultra Ride para o KR5, o Ultra Ride, ele ainda tem aquela peça termoplástica na região do arco, ele tem um solado que ele tem umas formas triangulares para dar uma flexão, né, já o KR5 seria aquele tênis mais limpo, né, Rodrigo, sem nada, não tem nada, nenhuma peça plástica, na verdade ele tem uma pecinha interna, né, mas que também eu acho que faz muita diferença. Bem pequenininha, é. É, a construção de cabedal é bem diferente do Ultra Ride, né, é, são assim, eles até funcionam para os mesmos tipos de treino, né, então intermediário e 10, 10 e 15K, mas é uma pegada bem diferente, né, o KR5 tênis mais solto, né, e o Ultra Ride, então, pelo fato dele ter essa placa, ele é mais estável mesmo, acho que uma boa opção, aí o Edu já falou do Shadow da Mizuno, acho que se assemelha até um pouco mais ao Ultra Ride do que o KR5. Será que tem promoções ainda de Ultra Ride? deixa eu ver aqui o que está valendo. O Ultra Ride, esse modelo que a gente imagina, né, que não vai ter continuação até porque está chegando aí, né, não vai ter. Os próximos modelos da Puma, todos eles vão vir, então, com a entressola Nitro, então, né, o Ultra Ride aí, se tiver ainda alguma coisa de numeração, são as últimas aí, né, provavelmente não teremos reposição desse modelo. Ó, não está mais esse preço que está na tela, agora ele está 359, eu acho, eu não compraria agora, se você quer comprar esse tênis, eu esperaria, tá, mas, aqui para o nosso, nosso amigo Renilson, eu acho que, de repente, vale a pena experimentar o KR5. É, não, o KR5, eles são diferentes, né, mas acho que vale a pena experimentar. Não, para quem gosta dessa pegada, assim, o tênis mais baixinho, assim, para velocidade, eu acho que o KR5 é uma ótima opção até pelo custo, né. Eu queria, eu fiquei curioso para saber qual time que o Regis joga. O nosso amigo que falou que é jogador profissional. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, o Carlos fez uma contribuição aqui. Boa noite, pessoal, parabéns pelo trabalho nessa Black Friday, o Puma Velocity Night é parecido com o Pegasus 38, qual a sensação de corrida? Exatamente esse comparativo que nós vamos fazer com o Pegasus 38, eles são bem equivalentes, eu acho que o Nitro, eu não diria que é uma super espuma, assim, como o Zoom X, eu acho que é mais para uma mistura de React com Hyper Burst, tá, é uma espuma mais equilibrada, que eu acho que vai funcionar demais, eu acho, com esses tênis, é, palpa toda obra, tá, eu acho que vai rolar esse comparativo. É parecido, tá, não é igual, mas é bem parecido, tá. Você lembra a dureza do Nitro, Rodrigo? Você é parecida com o do React? É mais macio, é mais macio, o React, ele tem a dureza em torno de 38 a 40, o Nitro, se não me engano, é 35, 34, por aí. Um pouco mais macio. É um pouco mais macio, mais claro. A tecnologia é um pouco diferente, né, o Pegasus, ele tem a bolsa de ar, então, toda a questão da responsividade do Pegasus é em função da bolsa de ar, né, sempre foi. E já o Nitro é a espuma mesmo que faz, né, esse retorno de energia. Então, são abordagens diferentes que entregam resultados, né, bem parecidos, acho que esse comparativo aí, né, vai dar o que falar. O nosso amigo Edson perguntou aqui, quais opções de tênis de amortecimento com drop baixo? Primeiro que me vem à cabeça é o Skechers Go Run Hazor Access, tá? Ele é bem leve, drop de 4 milímetros e tem um bom amortecimento. Mais algum, Rodrigo? É, os tênis da Roca, né, eles usam drop de 5, né, tanto o Clifton quanto o Arahi, que seria a versão com estabilidade, e o Rincon, se ainda achar, né, o Rincon 2, é esse que também apareceu com bom desconto durante a Black Friday. também é um tênis com, é, também é um, são tênis que tem bom amortecimento com drop de 5 milímetros. É, se for da Roca, eu ficaria entre o Mack, o Rincon e o Clifton, acho que são boas opções. mas o Rincon e o Mack não tem tantos, né, Rodrigo? É, a procura por esse modelo foi bem grande, assim, e mesmo eles sendo mais caros, né, a gente viu, assim, as numerações esgotando, assim, pelo menos nas lojas que tinha disponível, baixou 100 reais e era o suficiente já para começar a esgotar o 40, 41, 42, masculino, então, são modelos, assim, que, até por entregar características bem únicas, né, é difícil você achar, assim, ah, um tênis que é igualzinho o Mack em outra, né, em outra marca, não acha, os tênis da Roca, eles têm um perfil muito, muito, né, próprio, é, não consegue achar um paralelo, né, similar em outras marcas. O Carlos falou assim, mas o Rodrigo tem razão, o Triumph é sensacional mesmo, o único tênis pesadão que eu curto, ah, já tinha agora fã-clube do Triumph, meu Deus. Não, Edu, assim, foi mais de uma vez que as pessoas me pararam na rua, assim, né, ah, teu Rodrigo tem certo, cara, eu só quero te agradecer pelo Triumph 18, eu tenho, comprei, então, assim, é, e como ele comentou, eu acho que, assim, ó, se for para listar um defeito do Triumph, é a questão do peso, até porque ele usa entre solo em TPU expandida, a gente sabe que ela é um pouco mais densa, um pouco mais pesada, acho que, assim, tirando isso, é um tênis de amortecimento sensacional, sensacional. O que é isso, pessoal? O Varney, Durama SL, é uma boa opção barata? É, talvez o Boa, eu acho que a gente pode colocar ok, tá? É. Mas é barato. Depende muito de quanto ele pagar, né? É, exatamente isso que eu ia falar. O Varney, se você estiver pagando ali na casa dos 120, ok, boa. É. Né? Agora, se estiver pagando 250, não. É, não, 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 é, com certeza. é um tênis para pagar esse valor aí. Menos de 200 reais, até porque, o ano inteiro, eu acho que o Durama SL foi encontrado por esse valor, 199. Eventualmente, ele pintava aí pelo valor de 150 aí, mas, assim, para quem busca conforto, amortecimento para a corrida, a Adidas tem opções melhores, e, e aí, então, assim, a gente consegue recomendar outros modelos, né? Em prioridade, além desse, né? A gente vai fazer, os reviews, a gente está com bastante tênis, mais interessantes que o Durama, da própria Adidas, a gente vai falar no canal em breve. Vanessa, muito obrigado pela sua contribuição, a gente vai adicionar lá na nossa doação para o Cepom, muito obrigado. Vamos ver aqui, o pessoal está falando do Mizuno Sky, Rodrigo, tem Sky Nel, pessoal, comprei o Mizuno Wave Sky Nel, é o Gleison, estava 499, acertei? Olha, eu diria assim, para quem quer um tênis com muito conforto, e o que a Mizuno tem de melhor em termos de tecnologia pensada para isso, é o Sky Nel, é assim, é aquele tênis que vai entregar-se uma experiência diferenciada dentro da Mizuno, né? O Sky, tanto o 4 quanto o 5, já seria um tênis um pouco mais tradicional, assim, né? Então, assim, não tem, assim, aquele algo, agora, o Sky Nel, sim, né? Então, ele tem um cabedal em nítido diferenciado, e a boa notícia é, já chegou a segunda versão no Brasil, e foi apenas uma atualização de cabedal, então, entre a sala e o seu lado, se mantiveram, e é um tênis que agora, se não me engano, está 1199, então, assim... Não, uma atualização de cabedal pequena, assim, não é uma atualização drástica, né? Isso. Rodrigo, eu quero mostrar uma função interessante para o pessoal, que está lá no nosso grupo do Telegram, ó, se você vier aqui na busca, principalmente no desktop, funciona melhor do que no celular, porque ele não expande tanto a pesquisa, tá? Se você colocar, por exemplo, Sky Nel, tá? A gente tem um histórico, desde que começou o nosso grupo do Telegram, então, você consegue ver os preços, como o Gleison, Gleison, né? Ele falou do preço, você consegue puxar aqui, ó, ó, no Mizuno Day, estava 594, no aniversário do TN7, 649, mete o pé da Centauro, 699, então, você vai vendo aqui, ó, todo histórico, e se ele pagou 499, ele fez um bom negócio, ele pagou o menor preço do histórico, né? Então, isso daí é uma das mágicas aqui do nosso grupo do Telegram. Aqui, Ana Paula, qual tênis com melhor amortecimento? The Armor Hover Phantom ou Glycerin 19? O Hover é mais macio do que o DNA Loft, só que o conjunto da obra faz com que ele não fique tão macio, né, Rodrigo? Daí o Glycerin acaba sendo uma opção melhor. O conjunto da obra entenda-se por outras espumas que estão trabalhando junto, a borracha, a palmilha, né, toda essa parte aí que você tem um contato com o solo. Então, no caso do Phantom, ele vai ter o Hover, o Charger, a borracha, e ele tem tipo uma redinha, né, que é um... Como é que ele chama? Energy Web. É, Energy Web, é. Então, acaba neutralizando essa maciez do Hover. Já o Glycerin, não. Ele vai ter o DNA Loft aí pela extensão inteira da entressola. Eu acho o amortecimento do Glycerin melhor. E melhor distribuído, né? O Phantom, ele acaba ficando macio mais no calcanhar. No restante do tênis, ele acaba sendo um pouco firme. Então, eu acho que assim, no geral, pensando em conforto, o Glycerin é, assim, superior ao Phantom. A Katyusha falou assim, por onde anda o Brooks Levitate 4? Não estou vendo promoções dele faz tempo. Saiu de linha? Adoro, adoro esse canal. Obrigado. Tivemos uma promoção, tivemos recente, Rodrigo? Então, mas o preço não era, acho que o pessoal estava esperando, né? Porque foi um modelo que chegou no início do ano, e a gente teve promoções, eu me lembro bem, por R$2,99, no Levitate 4. Isso aqui, meu Deus. Então, então, assim, ali, já está listado ali, basta você pesquisar para você ver, então, assim, o tipo de oferta que a gente teve desse modelo, na Black Friday, o preço mais baixo dele foi R$549, então, por isso mesmo, a gente, ah, não, o preço está bem mais alto, não vale a pena comunicar, né? E eu acho que, assim, esse modelo, ele começa a valer a pena por aí, abaixo, né, dos R$500, é um modelo bem diferente, né? Então, assim, se você quer um tênis mais confortável, eu acho que o Glycer entrega mais, ele vai ter uma batida um pouquinho mais firme, é uma tecnologia diferente, né? O DNA Amp, né? Que é um TPU expandido, né? Tem review do canal, a gente já mostrou, assim, que é realmente um tênis diferenciado, assim, é uma experiência, eu conheço pessoas que gostam desse modelo, realmente pelo fato de ele ter essa batida um pouco mais firme e tal, ele acaba sendo versátil por isso, mas para quem busca conforto mesmo, dos tênis da Brooks, eu acho que tanto o Ghost quanto o Glycerin, são opções mais indicadas. Ó, coloquei aqui na tela o Fisic Geo Cumulus 23 Feminino, ele está por R$449,00 agora, né? A gente já teve aqui uma promoção por R$431,00, só que eu acho que foi... Foi com o cupom, foi com o cupom da Netshoes que estava ativo apenas ontem. Tá, mas agora é o menor preço e tem poucas cores, na verdade só esse rosa aqui que vão ter opções nesse valor, uma grade um pouco mais completa, o resto já está bem difícil de encontrar. Ó, a gente já tem muita coisa inspirada, né, Rodrigo? Tem, tem, tem. Os preços que a gente colocou lá com o cupom, né, ontem, eram preços bem legais, eram preços bem interessantes, a maioria deles já não está mais válida. O Invincible Run, esse aí ainda está válido na Centauro, então a gente tem aí tanto essa cor feminina aí quanto a masculina, ainda está R$699,00, pelo menos assim, checagem que eu fiz meia hora atrás ainda estava valendo, e aí, ó, numeração bem ampla, R$34,00 ao R$40,00. No feminino, esse que é um dos valores, se não me engano, acho que é o valor mais baixo, a gente teve outras cores do Invincible, por R$649,00, mas era assim, ah, no feminino R$34,00, R$35,00, e no masculino R$37,00, então, assim, para quem usa outros tamanhos, não teve oferta mais baixa do que R$699,00. Esse aí é um que vai subir amanhã, tenho certeza. Ah, com certeza, com certeza. Esse aqui volta ao preço normal amanhã, tá? Principalmente nas cores, esse aqui talvez, sei lá, R$799,00, R$899,00, mas esse aqui, essas cores aqui vão voltar para R$1.099,00 ou R$999,00. Sky 5 volta amanhã, se já não voltou, Glycerin, Glycerin volta para R$549,00, tá? É meu chute. É. Na promoção, né? Ele volta para R$699,00 e continua a promoção R$549,00. É. Esse modelo aí, assim, para quem ainda quer pagar barato, é uma das últimas oportunidades. Endorphin Pro ainda temos alguma coisa? Ele ainda está disponível na Netshoes, apenas nas numerações femininas, por R$899,00, né? Com o cupom aí, a gente conseguiu esse valor de R$809,00, é um dos mais baixos aí, que a gente encontrou, mas apenas, claro, né? Para a versão feminina, até porque a masculina esgotou, já faz duas semanas. Ó, RUPI, pessoal, quem não comprou ainda um óculos na RUPI, aproveita aí para comprar hoje, com o cupom TCBlack, eu não sei mais se tem a viseira, se não tiver mais a viseira, eles vão dar o cadarço elástico, tá? Aproveita para comprar na RUPI, é o menor preço do ano que eles já fizeram de óculos, meias, viseira, boné, aproveita para comprar hoje, usa o cupom TCRUPI. Então, meu, se você quiser um óculos igual a esses que a gente usa nas provas, óculos performance, cara, R$204,00, esse modelo que está na tela, meu, é muito bom, é levinho o óculos, ele não fica assim com o reflexo quando você vai correr num dia que está muito sol, sabe? É sensacional, vale a pena o investimento, R$204,00, se você for comprar um da Oakley, você vai pagar R$500,00, R$600,00 no milho. Então, vale a pena você comprar e, se não me engano, região sul e sudeste tem frete grátis, acima de R$249,00, outras regiões, eu acho que tem um frete mínimo lá, mas bem abaixo do normal, tá? Infinity Run 2, Rodrigo, esse ainda está disponível, esse ainda está disponível, então, assim, a gente teve Infinity Run durante a Black Friday, acho que o valor mais baixo dele foi R$479,00, em alguns tamanhos femininos, cores femininas, o masculino não teve valor abaixo dos R$529,00, e essa cor aí é uma das cores mais recentes que a gente tem do Infinity Run, então, assim, para quem está em busca de um modelo bem versátil, com bom amortecimento, acho que vale a pena o investimento, eu estou correndo com o Infinity Run agora nos últimos dias, é sensacional, gente, é um dos tênis que eu mais gosto de usar, e eu acho que, assim, vale a pena, vale a pena para quem quer um tênis, assim, muito confortável, e, assim, para mim, assim, é um pau para toda obra, para mim, ele funciona como um pau para toda obra, porque eu consigo usar ele em muitos tipos de treino, e, tendo em vista que agora a gente tem o Invincible, como tênis de massa amortecimento, então, ele vai ser mais equilibrado, e também, até com um pouco mais de estabilidade que o próprio Invincible. Verdade. O Alisson fez uma contribuição aqui com a gente, o Ghost 14 é uma boa para correr até 10km? Sim, é uma boa, deixa eu só ver se tem alguma promoção aqui, vamos ver. Se não me engano, ele está 559, a gente tem, por enquanto, na Centauro, apenas duas cores masculinas, ainda não chegou o Ghost 14 feminino, e esse que é um tênis também pau para toda obra, mais intermediário, então, assim, ele é um pouco, ele não é tão macio quanto o Glycerin é, porém, justamente por isso, ele é um pouco mais leve, um pouco mais versátil, e o 14 é a versão mais recente, então, ele chegou aí por 699. É, DNA Loft? Agora, ele vai trabalhar com a espuma 100% DNA Loft, assim como o Glycerin, mas o acerto ali é um pouco diferente, então, ele não vai ser tão focado em amortecimento. E eu imagino, claro, que o próximo Glycerin, o Glycerin 20, já vai vir com uma mudança bem drástica aí na entressola, possivelmente, o DNA Loft V3, esse que está no Aurora, aquele modelo conceito, eu acredito que seja, mais ou menos, por aí que a Brooks Glycerin. Sim. O Glycerin também mandou um super sticker, obrigado, Glycerin. A Vanessa também fez uma contribuição e uma pergunta, deixa eu ver aqui. Gostaria de opções para a mulher acima do peso, pés sempre muito inchados, porque, quero um que seja de amortecimento, estou disposta a gastar, para o dia a dia. Vamos lá, Rodrigo. Olha, com essas características, a primeira que me vem à cabeça é o Invincible, porque assim, ele até tem a forma um pouco mais larga do que a média dos tênis da Nike, então acho ele bem espaçoso, mantém-se a recomendação de comprar um número maior do que o tamanho casual, mas é um tênis assim, quando eu quero assim, nossa, hoje eu vou passar muito tempo de pé, vou ir no mercado e tal, esse é o tênis, esse é o tênis, conforto em nível extremo, Invisible Run, e eu acho que assim, por R$ 699, vale cada centavo para quem está buscando um tênis realmente bem confortável. É verdade, Vanessa, eu acho que vale o investimento, é uma sensação diferente de outros modelos da própria Nike, e se você quer conforto, tem esse problema do pé inchado, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse Invisible Run, lembrando, como eu disse, eu acho que esse R$ 699, amanhã, volta para, nessa cor aí, volta para R$ 999, ou R$ 899, e daí as outras cores, R$ 799, mas vai ter tipo a grade furada. É. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Leonardo perguntou se alguém comprou o Zoom Fly 4, estamos esperando chegar o nosso. A Cláudia falou assim, como está a durabilidade do ProRunner 24? Li, não, vi relatos que o soldado está desgastado rápido. Eu acho que é ok, não é tão assim, acentuado o desgaste, eu acho que tem uma boa durabilidade. Em geral, o tênis da Mizuno é uma marca que preza bastante, eu acho que, se não me engano, é uma marca que testa por mais quilômetros o tênis, no mínimo 600 quilômetros, então, durabilidade é uma das características da marca. Deixa eu ver quem mais fez aqui uma contribuição. o Thiago Santos. Usa o Ultra Boost 20, o Invincible Run é um bom substituto ou melhor seguir para Ultra Boost 21? Eu não seguiria para Ultra Boost 21, eu acho que, meu, eu não curto esse tênis. E duro que o 22, acho que vai vir meio parecido. Ou você pega outro Ultra Boost 20, ou temos a opção do Pure Boost 21, deixa eu botar aqui na tela. Talvez ele não tenha um visual tão atraente quanto o Ultra Boost, mas ainda assim vai ter uma entressola mais próxima do Ultra Boost 20, 100% Boost, bem confortável, ontem eu usei ele, antes de ontem eu usei ele, gostei bastante. e agora com relação ao Invincible Run, você acha que vale a pena a troca, Rodrigo? Nossa, porque assim, a gente está falando Invincible Run quando comparado com o Ultra Boost 21. Nesse momento, ele está mais barato, a gente não teve descontos no Ultra Boost 21 durante a Black Friday, então a gente está falando aí de 300 reais de diferença nesse momento. O Invincible Run é mais leve e é mais macio do que o Ultra Boost 21, então assim, é uma escolha muito fácil de fazer. É. Deixa eu ver aqui, dá tempo para mais uma pergunta. Serigani, Glicerin 19 por 450, vale a pena, Rodrigo? Olha, eu não sei como é que ela chegou nesse valor aí, mas 499 já está valendo a pena, de repente ela tem aí algum vale na Centauro, então assim, vai pagar mais barato ainda? Com certeza, pode ir. Depois você me cobre, se você não achar ele confortável, depois você me cobre, porque assim, é um dos tênis mais confortáveis que eu testei nos últimos tempos, e eu acho que assim, considerando o valor abaixo dos quilos, de 500 reais, não tem tênis mais confortável do que ele. Vai, última pergunta aqui do Marcos, Romero 16 ou Invincible Run? Diz, olhos fechados ou Invincible Run? É, não tem assim, é muito difícil fazer essa comparação, até porque o Romero é um tênis mais pesado, ele é mais robusto, vamos dizer assim, em termos de durabilidade, eu acho que é uma das poucas características que o Romero vai entregar mais do que o Invincible, para todo o resto, amortecimento, conforto, né, e aquela sensação gostosa na corrida, o Invincible Run, assim, é um dos tênis mais legais que a gente testou esse ano, e o Romero, assim, né, fica mais ou menos na média, assim, ele não brilha tanto, assim, ele não tem, assim, aquele algo a mais que chame muita atenção para ele, acho que o Invincible Run bem mais legal. Sim, pessoal, ó, lembrando que as ofertas, as últimas ofertas de Black Friday estão lá no nosso grupo do Telegram, têniscerto.com barra Telegram, e também você pode encontrar lá no nosso site, têniscerto.com, tá tudo lá disponível, últimos dias, eu acho que, meu, se você não comprou até agora, dá uma olhada lá, porque vale a pena, você vai economizar 100, 200 reais, se você tá precisando de um tênis, eu acho que é um ótimo dia, né, amanhã, talvez, amanhã vai ter alguma coisa, Cyber Week, a gente vai estar de olho, não sei se a gente vai fazer uma live, se aparecer alguma coisa, mas, como a gente sempre falou, nesse mês de novembro aqui, cara, garante o seu, não fica pensando amanhã, 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 porque, a gente viu, quando a gente fez lá, o Nike Day, teve promoção, o Membros 25, teve promoção, a noite que a gente fez, as cinco horas, de Black Friday, na sexta-feira, teve muitas promoções, ontem, no 10 Black, muita gente que tava esperando, ainda, uma promoção maior de Salpone, conseguiu comprar, de Salpone, de Asics, né, e, hoje é o último dia, aí, pra aproveitar, principalmente, eu acho que, no site da Nike, né, Rodrigo, e na Centauro, eu acho que são as melhores oportunidades. As ofertas mais interessantes que a gente viu agora, na disposição, são nessas duas lojas aí, por isso que a gente listou, né, a maior parte das ofertas que a gente falou na live são nessas duas lojas, então, assim, é o momento de garantir aí as últimas ofertas, Natal, difícil ter tanta promoção assim, né, as pessoas, né, vão à procura, comprar o presente e tal, então, as lojas sabem disso, né, sabem que vai ter uma procura muito grande, então, os descontos acabam não sendo tão grandes assim, durante o Natal, e aí, pessoal, virou ano novo, 2022, se preparem, reajuste o preço dos tênis. É isso aí, pessoal, muito obrigado, muito obrigado pela participação de todos, a gente vai fechando aqui a nossa Black Friday, eu acho que foi uma semana incrível para todos nós, espero que vocês tenham se divertido com a gente, tenham talvez aprendido alguma coisa com a gente, aproveitado as promoções, Rodrigo, eu acho que, não sei, eu estou feliz aí com a nossa Black Friday. Não, com certeza, assim, foi a Black Friday mais divertida que a gente fez, né, e assim, a gente preparou ela com bastante tempo, assim, o Edu se dedicou, assim, negociando com as lojas, eu não, todos nós, os meninos lá da Legaz também, então, assim, a gente preparou, recebendo com muito carinho, acho que a gente conseguiu entregar, assim, o que a gente queria, e o pessoal aproveitou aí, economizou e se divertiu com a gente. Isso aí, pessoal, muito obrigado, então, pela companhia de vocês, todo mundo que assistiu todas as lives, todo mundo que assistiu todos os vídeos, e é isso, amanhã, se rolar alguma coisa de Cyber Week, de repente, relógio GPS, a gente vai estar falando aqui para vocês, ok? Valeu, Rodrigo, até amanhã, até amanhã, e abraço a todos, uma ótima semana para todo mundo, valeu? Valeu, pessoal, boa semana.